Oi pessoal, meu nome é Rosa Lúcia, eu tenho 53 anos e eu vou passar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Eu venci um câncer de mama. Na minha vida, até os 43 anos, eu nunca tinha feito uma mamografia, porque eu tinha muito medo de fazer a mamografia e acusar um câncer de mama. Eu sempre imaginei que se eu fizesse, iria acusar um câncer de mama. Então, eu resolvi fazer uma mamografia. E, para minha surpresa, eu estava com um nódulo. Quando eu descobri a doença, para mim, era o fim da minha vida. Eu não sabia se eu fazia o tratamento fora de Aracatuba ou aqui. Eu fiz a opção por fazer aqui em Aracatuba, porque eu tinha meus filhos, eu queria ficar próximo dos meus filhos, eu queria ficar próximo dos meus pais. Isso é uma coisa muito importante, a família, nessa hora. Então, eu procurei o meu médico, o meu mastologista, que fez a cirurgia para mim. Eu retirei os meus dois seios, porque nos exames pré-operatório, aconteceu de aparecer uma mancha no seio direito, que não era o seio que estava infectado pelo tumor. Então, nós optamos por retirar tudo. Então, eu fiz a mastectomia total, bilateral. Retirei os dois seios, coloquei prótese e, logo após a mastectomia, passados-se dois meses, na realidade, nós começamos, então, com as quimioterapias. A quimioterapia é difícil? Sim, é difícil. Mas não é impossível passar por ela. Eu ia para as quimioterapias como se eu fosse para uma festa. Eu me vestia super, assim, bonita, eu queria me mostrar mesmo, mostrar que eu estava bem. Colocava brinco, usava maquiagem e, durante a quimioterapia inteira, eu estava passeando pelo hospital, conhecendo as pessoas e isso me fez bem. Eu fiz 18 quimioterapias, fiquei careca, como todas ficam, era a minha preocupação maior. Mas eu fui curada. Hoje, eu estou curada há 10 anos. Estou muito feliz e eu tenho certeza que eu nunca mais vou ter câncer. Porque eu sinto dentro de mim. E caso eu tenha, eu vou lutar novamente e vou vencer. Para que serviu a doença em mim? Eu tinha uma mágoa muito grande comigo. Todas as vezes que eu pensava nessa pessoa, era com muito rancor. E, durante a minha terceira quimioterapia, eu pensei nessa pessoa de uma forma diferente. Então, para mim, a doença valeu muito. Hoje, eu sou muito mais feliz. Porque hoje, eu estou liberta daquele peso que eu carregava no meu coração. Eu gostaria aqui de estar deixando um conselho para vocês. Mulheres, vão ao médico, façam seus exames de rotina, façam seus exames que vocês precisam fazer e tenham um pouquinho de medo. Vão ao ginecologista, peçam a mamografia, façam ou mesmo se toquem em casa. Conheçam o seu corpo. Nós, mulheres, conhecemos muito o nosso corpo. Então, façam o toque que você, detectando o câncer no início, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Hoje, eu estou curada. E eu tenho certeza que será assim também. Porque você é maior do que qualquer doença.